Beleza galera, estou trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou ensinar uma técnica de sobrevivência para vocês. Eu vou ensinar como retirar água do pé de bananeira. Eu sou o Manifaco e esse é mais um episódio da série Supervivência. Eu estou aqui no sítio do meu pai e eu percebi que tem alguns pés de bananeira, então é ótimo para ensinar essa técnica para vocês. Talvez alguns de vocês já viram essas técnicas naqueles programas de sobrevivência, mas é legal vocês aprenderem na realidade, ver se esse negócio funciona mesmo. Então a técnica é bem simples. O que a gente vai fazer é cortar o pé de bananeira e fazer um recipiente dentro dele para que ele possa reter a água que o próprio pé de bananeira vai soltar. Então vamos fazer então? Obviamente eu não vou sacrificar um pé de bananeira novo do meu pai, né? Então eu vou utilizar esse aqui que já foi cortado, tá? É uma técnica bem simples. Eu vou usar essa faca aqui. Eu já fiz um review dessa faca. O link vai estar aqui em cima. E também já fiz para vocês um vídeo mostrando todos esses kits de sobrevivência que estão aqui. Se você quiser conferir esses kits, o link está aqui em cima nos cards. Mas vamos para o vídeo então. Como que funciona? É bem simples. O que eu vou fazer é cortar mais ou menos nessa altura aqui, porque aqui ainda está verde. Apesar de ele já estar cortado, a técnica também funciona. Não pode estar completamente seco. Mas se tiver verde, ele vai acumular água para a gente poder usar. Então vamos lá. É importante que o corte fique bem limpo. Se ele ficar tudo errado, a gente não vai conseguir fazer o recipiente. Então vamos fazer o recipiente agora. A gente vai ir com a ponta da faca e vai retirar todo esse miolo. Nesse caso, esse pé de bananeira está com esse miolo bem ruim. Então não sei se a água que sair daqui vai ser completamente boa. Mas vamos tentar. Então olha só. O objetivo é que a gente faça uma panela. Então tem que tomar bastante cuidado na hora que estiver fincando a faca, de não atravessar. Porque se atravessar, a água que você coletar, ela vai embora e você vai perder ela. O próximo passo, depois de fazer essa panela, a gente precisa esperar. Faz esse recipiente e espera que a água vai subir. O próprio pé de banana recebe a água do solo e vai empossar aqui dentro. Depois de alguns minutos, vai começar a se formar uma poça de água. Esse pé, por já ter vários dias que foi cortado, talvez ele não vai acumular bastante água. Esse daqui, por exemplo, acumularia bastante. Mas, como eu não quero esperar, e aqui é como se fosse a Ana Maria Braga, a gente vai mostrar para vocês o negócio já pronto. Esse pé aqui eu cortei mais cedo. Então a água já conseguiu se enforçar. Olha aqui dentro a quantidade de água que a gente conseguiu ajuntar. Eu acredito que tem algumas horas que está assim. Ele não está enchendo mais, porque esse pé também já foi cortado há algum tempo. Então ele não vai fornecer tanta água. Mas essa água aqui já é potável para a gente beber. Eu peguei aqui um tubinho de caneta e a gente vai experimentar. Se eu passar mal, eu vou escrever aí nos comentários e você vai lá olhar se eu passei ou não passei mal. Beleza? Eu nunca provei essa água a primeira vez. E ela é um pouco mais doce, mas é muito parecida com a água normal. É um pouco mais doce e você consegue sentir como se fosse uma cica de jaca agarrada nela. Mas eu creio que seja de bebê, porque o pé do banana bebe, né? Então nós podemos beber também. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido essa técnica. Espero que vocês nunca precisem utilizar ela também, é claro. Mas, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Manifaco e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri